Galera, do vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta temporada de Stranger Things Pois a quarta temporada de Stranger Things está todos os dias saindo notícias sobre essa série E galera, do vídeo de hoje vamos falar sobre nosso querido Noah Noah Schnapp é o personagem, ou melhor, o ator que faz o personagem de Will Byers na série de Stranger Things E como a gente sabe, quem acompanha aqui o canal, a gente está pesquisando muito para ver se ele realmente está gravando E que na minha opinião ele está sim E hoje aqui no vídeo, mano, foi literalmente uma confirmação de que ele está gravando sim Agora não tem mais desculpa, foi confirmado galera E você quer entender essa história de como ele foi confirmado? Então mano, fica aí no vídeo para eu te explicar Mas antes, peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Para você não perder as próximas notícias que eu trazer, beleza? Eu sempre estou lançando notícias de Stranger Things todos os dias aqui às 8 horas da noite Então se inscreve no canal para você não perder esses vídeos Beleza, o vídeo já foi dado, vamos parar de enrolação e sim Então beleza galera, vamos continuar falando aqui onde a gente parou Como vocês sabem, o Instagram é um local muito bom para o cast de Stranger Things E lá é onde está saindo as últimas notícias de Stranger Things, se você não está sabendo Twitter e Instagram, você tem que seguir todos os atores, cara Porque eles são os que falam mais Na minha opinião, os que falam mais ali é o próprio David Hubbard e as crianças, tá ligado? E as crianças, tá ligado? Que são a Millie Bobby Brown, o Ashinapp, o Caleb, a Sid Sink, o Phil Wolfard O David Hubbard, ele é um adulto, né? Mas só que ele fala de vez em quando, cara Então isso que é engraçado no ator Agora os outros atores, eles nem falam tanto assim, tá ligado? Quem fala mais são os adolescentes mesmo, tá ligado? Porque eles são novinhos, tá ligado? Então eles acabam tipo falando sem querer Mas enfim, né, vamos continuar falando aqui sobre o que aconteceu de verdade Nesses dias, o Caleb, né, que é o próprio Lucas na série de Stranger Things Ele fez uma live lá no Instagram Fazendo, ou melhor, conversando com os fãs, né, de Stranger Things Aí chegou uma galera tacando um monte de perguntas lá pra ele e começou a responder Só que aí o nosso querido Noah, ele chegou lá Ele chegou lá batendo na porta falando Meu amigo, eu vou dar spoiler Aí ele foi lá, começou a mandar um monte de mensagem lá E o Caleb começou a responder, né, e pá pra ele Mas aí o nosso querido Noah Acabou falando umas coisinhas assim que revelou tudo Bom, olha aí na tela aí pra vocês Olha o que ele acabou falando Ele disse o seguinte, abre aspas Estamos filmando agora Então não demorou um pouco Ele mandou essa imagem aí Ou, ele mandou essa frase aí que você tá vendo, tá ligado? Então, ou seja Ele literalmente falou que eles estão filmando, cara Ele disse que eles estão filmando Olha só, eu não tava na live Mas pelo que eu peguei num site Essa imagem foi divulgada, tá ligado? Essa frase foi divulgada Eu não tava na live Tem muita gente falando que essa frase que ele enviou De ele confirmando que ele tá gravando É mentira, é fake Eu não sei porque eu não tava na live Então não me pergunte Mas isso não significa que isso não confirme, tá ligado? Essa frase aqui que eu te vi, né? Ele falou Ah, eu estou confirmado que eu estou gravando Eu não sei Porque eu não estava na live Mas tem outras evidências Que ele mandou muitas coisas ali Que meio que confirmou que ele tá gravando Como, por exemplo, galera Ele chamando o Caleb pra fazer Sabe o que, galera? Sabe o que ele chamou? Pra fazer um TikTok, cara Literalmente E como eu falei Os atores só se juntam Quando eles vão gravar, tá ligado? Os atores, eles não se juntam Tipo assim Ah, vamos se reunir pra fazer isso e tal Sim, eles fazem isso, tá ligado? Eles podem se reunir ali Pra, tipo, se divertir em algum momento Dar uma pausa Mas, como eu já falei, tá ligado? Tipo Agenda de atores São muito grandes São muito grandes Então Eles não conseguem ficar se encontrando o tempo todo Porque eles sempre estão trabalhando, tá ligado? Desculpa Mas é assim Aqueles vídeos que você vê, tá ligado? Amelie Bobby Brown junto com a Saint-Sync Ou Amelie Bobby Brown junto com o Noah Ou o Caleb junto com o Mike Ou o Caleb junto com o Mike É o Caleb junto com o Phil Wolf Sabe essas imagens que você vê? Esses vídeos que você vê? Então Só Eu vou te falar um negócio A maioria desses vídeos A maioria No Tofunk são todos Eles estão sendo gravados Tipo assim No momento em que eles se esbarraram, tá ligado? Não que eles combinaram de tipo assim É Tipo assim De se verem Alguns podem sim Eles têm combinado de se ver Mas São raros, gente São muito raros Então Ou seja A agenda de ator É complicada Então Eles só vão se juntar Pra fazer um TikTok assim No Tofunk são todos Mas eles só vão se juntar Quando tipo Eles estiverem fazendo alguma coisa junto Ou quando eles vão se encontrarem É tipo assim Ah cara Eu vou passar aí Manda Eu tô fazendo um filme aqui No set de gravação aqui de Atlanta, tá ligado? Você tá por aqui? Ah Ah tá Ah beleza Então eu Vou dar uma passada Na tua casa rapidão, beleza? É tipo assim, tá ligado? Então ou seja O Noah pediu pra fazer um TikTok com o Taleb Sabe por quê? Porque os dois estão gravando Stranger Things, tá ligado? Os dois estão gravando Stranger Things, cara Então ou seja Depois dessa eu acho até meio difícil assim Sabe? De Tipo Brother É Já tá na cara, tá ligado? E além do mais Essa notícia aí que você tá vendo É na sua tela, tá ligado? Olha só Não é uma notícia A frase que ele enviou, tá ligado? A mensagem que ele enviou Que ele confirmando, tá ligado? Então ou seja Depois disso tudo E também de outras notícias confirmando Que ele tá gravando Aquele vídeo também Que É Ele tá gravando um TikTok com a Millie, tá ligado? É Entre outras coisas que acabaram saindo Que todas as notícias Bem no meu canal Todas as notícias que eu trouxe aqui Falando que o Noah tá gravando Depois de tudo isso Finalmente ele chegou e falou Sim, eu tô gravando Agora a gente só pode ter que esperar A Millie Bobby Brown, né? Dela começar a gravar E também eu tenho uma noticiazinha sobre ela, cara Que vai explodir a sua cabeça Fica aqui no vídeo, beleza? Mas antes de eu falar Peço pra você, ó Me seguir aqui no Instagram Que é esse aqui André Gusta O meu Instagram Tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário Passa lá Tô te esperando Lá no meu Instagram Eu sempre tô lá Mostrando a minha vida pessoal E também vocês podem ver Os filmes Que eu tava assistindo pro ar E as séries também Além do mais Sempre postando notícias De Stranger Things As verdadeiras, cara Exatamente Então, mano Me segue aqui no Instagram, ó Pra você não perder As próximas notícias Que eu repostar lá Nos meus stories, beleza? Meu Instagram Tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário Passa lá Tô te esperando A notícia que eu tenho aqui pra falar Da Baby Bobby Brown É que daqui a pouco, galera A gente pode receber Uma foto das gravações Dela, exatamente Porque até agora A gente não tem Uma foto Confirmadíssima Sabe? Dela A gente ainda não tem Mas pelo que as notícias Saíram, tá ligado? As gravações As gravações De Stranger Things Vão voltar ao ar livre Tá ligado? Porque agora Estou gravando em set de gravações Então não tem como A gente receber uma foto Da Baby Bobby Brown E nem do Noa Shnap Mas como saiu notícias Dizendo que as gravações Vão voltar Fora do set de gravações Então a gente pode ter uma foto Do Noa Shnap E da Baby Bobby Brown A qualquer momento Pra você não perder Essas notícias, tá ligado? Você vai ter que se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Pra quando eu trazer ela aqui Você vai receber Então mano Se inscreve aqui embaixo Pra você não perder esse vídeo Então beleza Vamos parar de enrolação E muito obrigado Por ver esse vídeo Um forte abraço E falow